Olá, meu nome é Elaine, eu sou da ateliê Pane Linha Petwork e hoje eu vou compartilhar com vocês essa necessaire de fundo dobrado, feito com tirinhas de retalhos, tá bom? Vamos lá pro material? Você vai cortar duas vezes a parte da frente e das costas da necessaire, duas vezes de vinte por vinte e cinco e vai cortar a manta R2 para as duas partes. Nós vamos também cortar o forro duas vezes também, vinte por vinte e cinco, vamos cortar o fundo da necessaire nove por vinte e cinco na manta e no forro, tirinhas de retalho que você tenha, de três centímetros, cada uma tem três centímetros de largura, tenta combinar as tiras de retalhos, tá? Não deixam cores tudo colorido assim, mas todas conversando, cores combinando, tá? Pra poder ficar bonitinho o trabalho. Aqui nós temos o debrum quatro centímetros por vinte e cinco, que é essa parte aqui da necessaire, tá? É o debrum quatro por vinte e cinco, dobrado ao meio, passado no ferro. Aqui é um pedacinho de alça de bolsa, alça de algodão, muitas vezes sobra, né? O que a gente faz pra bolsa e o retalhinho, a gente não sabe o que faz, é só você guardar pra poder fazer a alcinha da necessaire. Zíper vinte, vinte e cinco também, a largura de zíper e um cursor. Nós vamos agora estabilizar com costuras aqui, ó, estabilizar a parte da frente da necessaire com a manta em costurinha, tá? Aqui de cinco centímetros de distância, cada uma. Eu vou estruturar e nós vamos começar a montar a necessaire. Música 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 Então, agora nós vamos fazer o fundo da necessaire. Aquele pedacinho que nós cortamos de nove por vinte e cinco, somente na manta, pega ele, vai fazer um risquinho aqui, ó. Pega a régua, uma caneta, e faça o risquinho dessa pontinha a essa pontinha, tá? Vai pegar um dos retalhinhos, que você cortou de três centímetros, e vai colocar alinhado com esse risquinho, para poder sair reto, né? Por isso que precisa fazer esse risco antes. Não começa da pontinha, não. Você sempre vai começar do meio, tá? Então, faz esse risquinho, coloca aqui, ó, de pontinha a pontinha. Pega outro tecidinho, coloca por cima, frente com frente de tecido. Olha, frente com a frente do outro tecido. Alinhados aquele risquinho que a gente acabou de fazer. Pega o alfinete. Aqui, ó. Vou alfinetar, pra não ficar torto. E eu vou fazer uma costura pé de máquina aqui. Olha aqui, ó. Vou fazer uma costura pé de máquina. Tirando o alfinete. Aqui. E abro a costura. Aqui, ó. Olha. Ele já fica acabadinho, olha. A costura fica tudo embutidinha. Aí, eu pego outro tecidinho e coloco frente com frente de tecido. E vou fazer isso até completar esse lado e depois esse lado. Vai ficar... vai fechar. A manta vai ficar fechadinha de tecido, tá? Então, nós vamos novamente colocar aqui, ó, as alfinetes, pra poder ficar firme. Não escorregar na hora de que for costurar. E aí, ó, as alfinetes, pra poder ficar. E aí, ó, as alfinetes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É, até aqui você pode fazer lento. Aqui, olha, eu já terminei aquela parte que eu falei de colocar o zíper, né? Que foi o debrum, o zíper e o forro. Costurei, olha, ficou bem bonitinho, né? O forro, olha, bem esticadinho. Eu vou no ferro, passei, dobrei, olha. E vou agora rebater a costura do debrum. A costura vai ser feita bem na beiradinha aqui, ó, na beiradinha aqui do debrum, tá? Já pegando o forro, todo mundo junto aqui, tá bom? Vamos lá costurar essa partezinha, olha. Faz bem devagar essa costura, pra poder ficar retinha. Vamos costurar aqui, essa partezinha. Aqui. O outro lado, agora. Então, já rebati o debrum. Bem acabadinho. E agora, nós vamos colocar o cursor. Bom? É meio chatinho, muita gente tem dificuldade, mas isso aqui é só treinar, tá, gente? Treina, pega um pedacinho de zíper e treina, que dá tudo certo. Coloquei o cursor. Aquela alça do início, que eu mostrei pra vocês, que geralmente é sobrinha, que a gente tem em casa de alça de bolsa. Eu peguei um dos retalhinhos que sobrou do fundo e coloquei aqui, ó. Ficou bem bonitinha já a alça, ó, enfeitadinha. Aí, eu vou dobrar agora ao meio. E vou colocar, já vou costurar aqui, pra deixar já posicionada, olha. Você marca uns três centímetros pra baixo do debrum e costura ela aqui, sem o forro, tá? Só na parte de cima. Coloquei aqui e já vou deixar ela arrumadinha. Pra poder, quando tiver perto de fechar a necessaire, eu não esqueci. Aqui, ó. Então, tirei as alfinetes. Já, a minha necessaire já tem cursor, já tem a alça na lateral. E o forrinho, o fundo, né, que nós fizemos de tirinhas, né? Já tá prontinho também, ó. Eu já fiz uma costura na volta, pra poder estabilizar, não ficar tirinha, pontinha levantando, nada. Fiz uma costurinha. Agora, eu vou colocar aqui, ó. No fundo aqui da necessaire, ó. Eu vou colocar desse lado aqui, ó, pra vocês poderem prestar atenção, ó. Tá vendo? Vou fazer uma costura aqui agora, ó. Frente com frente. Vou alfinetar. Aqui. E aqui, ó. Vou fazer essa costura. Pé de máquina. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha aqui a costura aqui, ó. Agora, eu pego esse ladinho aqui, ó. E vou dobrar aqui em cima. Do outro lado, olha, da necessaire, tá vendo? Então, aqui já tá formando o fundinho dela. E vou fazer a mesma coisa no forro, tá? Aqui, olha. Eu fiz já esse lado. Olha como que ficou. E agora, eu faço o mesmo processo com o forro. Nós vamos colocar frente com frente do tecido, olha. Alfinetar. Pra poder a costura sair bem retinha. E vamos fazer a mesma coisa que nós já fizemos com a parte de fora da necessaire. Uma costurinha pé de máquina desse lado. E uma outra costura pé de máquina do outro lado do forro, ó. Que ainda tá solto. Tá vendo? Tá? Ainda tá solto, ó. Então, nós vamos fazer uma costurinha aqui agora. Bem, bem retinho. Alfineta, tá, gente? Pra poder ficar retinho. Tem alguma hora que a gente consegue colocar, costurar sem alfinetar. Mas tem, dê preferência pra alfinetar. Porque sempre, ele segura o tecido, o alfinete ajuda a gente muito. Então, não tenha preguicinha de alfinetar. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que ficou ela. Aqui, ó. Pela lateral, ó. Tá vendo? Do jeito que ficou o forro, ficou o fundo. Igualzinho. Tá vendo, ó? O forro e a parte de fora da necessaire. Agora, nós vamos fazer as duas últimas costuras, pra poder acabar. Você vai dobrar essa parte assim, ó. Olha. Do jeito que tá aqui. Você dobra assim. Tá vendo? E vai alfinetar. Dobrei aqui. Vou dobrar aqui. E alfineto. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Aqui, olha. Alfineto esse lado. Aí, agora, eu faço a mesma coisa com o forro. O forro tá ainda aberto, né? Aí, eu vou dobrar assim também. Olha. O zíper, na dobra, ele fica assim, pra dentro do forro. Olha, ele não fica pro lado de fora da necessaire. Então, preste bem atenção também nisso, ó. Alfineta o zíper pro lado do forro. Vou alfinetar aqui. Vou fazer esse lado também. Se você já tem etiquetas, é... Essa aqui é a hora de você colocar a etiquetinha, tá? Se você tem uma etiqueta, você coloca ela aqui desse lado agora. E... Pra poder fazer a última costura. Então, já posicionamos. Quem colocou a etiqueta já posicionou certinho. Vamos fazer a costura agora daqui, aqui. Tá? É uma costura reta aqui e uma costura aqui. Pé de máquina. Vocês viram que aqui, ó, sobrou um pouquinho do meu forro, tá vendo? Ó. Ficou até tortinho. Vou até arrumar aqui. É... Você refila, tá? Se colocou, posicionou zíper e na hora ficou tortinho, é só refilar. Nas laterais, que tudo dá certo, tá? Então, eu vou colocar aqui novamente, que o meu tinha ficado tortinho. E agora, é a última costura. Desse lado também sobrou um pouquinho, tá vendo? É que eu fiz um pouquinho maior o fundo. Então, eu não refilei. Mas, você é só refilar e costurar. Eu vou costurar e depois eu vou cortar esse pedacinho que sobrou com a tesoura. Pra não ficar com excesso dentro da necessaire. Senão, fica um acabamento muito grossinho. Aqui, ó. Tirar essa quantidade de linha. Agora, eu vou tirar o que eu falei pra vocês. Vou tirar aqui com a tesoura, ó. Tirar os excessos. Agora, ficou retinho, tá vendo? Tirar o outro excesso. Aqui, ela tá costuradinha, prontinha. Eu vou pegar um desmanchador e vou abrir aqui o fundo. Um pedacinho aqui do fundo, ó. Esse pedacinho aqui só, daqui aqui, essa costurinha. Vou abrir e vou virar nesse excesso pra mostrar pra vocês como que ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui, a necessaire já foi virada por aquela partezinha que nós descosturamos do fundo. Já virei, arrumei, olha. Dobra bem o fundo, acerta bem pra não ficar torta. Pega aquele pedacinho que nós desmanchamos do forro, fecha com um pontinho invisível pra ficar um acabamento bem bonito. E nessa necessaire aqui, eu vou colocar esse botãozinho aqui, ó. De MDF que eu tenho coberto com tecido, eu tenho aqui no ateliê esse botãozinho. Vou colocar aqui na necessaire, tá? Vou pregar depois e vai ficar bem acabadinho. Nessa daqui, eu coloquei uma florzinha de crochê. Você pode colocar uma florzinha de crochê, ou pode colocar um botãozinho, ou só botãozinho, sem a florzinha. Essa florzinha ficou bem bonitinha nela, essa florzinha de crochê. Eu não sei fazer crochê, eu ganhei de presente. E eu coloco nas minhas peças, que eu acho que fica bem bonito o crochê com algumas peças de costura criativa, tá? E se você gostou dessa necessaire, deixa o seu gostei, compartilhe com as suas amigas, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!